Hoje, 19 de abril, é comemorado pela primeira vez o Dia dos Povos Indígenas, o antigo Dia do Índio. A troca do nome é uma das reivindicações das lideranças indígenas conquistada agora no governo Lula. E a reportagem é de Caroline Campos. Luta e resistência. A população indígena quer a homologação de ao menos 13 territórios que já estão prontos para serem demarcados. A FUNAI realiza os últimos ajustes. O presidente Lula se reuniu na segunda-feira com o Ministério dos Povos Indígenas para articular o anúncio durante a 19ª edição do acampamento Terra Livre, entre os dias 24 e 28 deste mês. A gente acaba esses dias aí se unificando cada vez mais. Isso significa, o acampamento para nós significa a união dos povos e de se preparar para mais um ano de batalha. A demarcação de terras é uma demanda indígena antiga. Na pequena aldeia Iviporã, Jaraguá, na zona oeste de São Paulo, o reflorestamento nativo e a recuperação da fauna e flora são resultado direto da demarcação e ação da população indígena. Lá, os povos originários veem esperança no novo governo e acreditam no futuro melhor. Eu vejo uma esperança para que algumas terras indígenas sejam homologadas, tendo em vista que esse processo demarcatório para algumas terras indígenas já está definido. Só falta uma assinatura do presidente da república e é um presidente que traz esse olhar de carinho para com nossos povos indígenas. Já em aldeias da Bahia, além da demarcação de terras, os indígenas clamam por segurança. Jovens têm sido assassinados pela polícia militar. Hoje o termo Dia dos Povos Indígenas foi utilizado pela primeira vez de forma oficial para comemorar o 19 de abril. Até o ano passado era Dia do Índio. A reivindicação é das lideranças que acreditam que o termo índio trazia uma concepção preconceituosa. São muitos anos que a gente tem lutado para que isso fosse mudado, esse termo. Então, acho que o próprio nome já traz um valor, já agrega um valor muito grande em relação ao reconhecimento e aos direitos dos povos indígenas. Para nós significa dia de resistência, dia de falar da realidade dos povos indígenas aqui do Brasil. E mostrar uma parte da nossa cultura milenar, mas principalmente falar da demarcação de terras que é tão importante para a nossa futura geração. A falta de reconhecimento oficial do território ou a diminuição das áreas demarcadas ampliam conflitos de indígenas com ocupantes ou poceiros, agentes do desmatamento. Daí a importância da demarcação, além de políticas públicas voltadas para essa população. A demarcação dos nossos territórios significa também fortalecer a luta e garantir as políticas públicas, garantir os direitos, como já disse, em relação à educação dentro do território, à saúde dentro dos territórios, a prejuação do meio ambiente, a prejuação da cultura, da identidade. Então, isso é o que a gente espera. A gente precisa ter a nossa demarcação de terra do Jaraguá com o processo definitivo desse território, porque é isso que garante a nossa segurança, que garante que a gente continue os nossos trabalhos, tanto culturais quanto dos costumes que o povo guaraní aqui do Jaraguá sempre fez. Então, nós sabemos que esse campo agora, da maneira que está hoje, facilitou, abriu os horizontes para a nossa luta. Mas, como eu afirmei anteriormente, nós, as lideranças indígenas, os caciques e as nossas organizações indígenas, desde a associação, a federação, os movimentos nossos, não vamos parar de reivindicar a garantia dos nossos direitos. Legenda Adriana Zanotto